Já voltamos com o Raul Estanazio na tela por uma decisão que saiu agora há pouco. O acusado de matar um policial da reserva foi julgado hoje aqui em Cascavel. Qual a condenação, Raul? 14 anos e 3 meses de prisão, tá, Wagner? Então teve esse júri popular realizado hoje desde as 9 horas da manhã e agora há pouco essa decisão através do tribunal de júri. Então que condenou o homem que tirou a vida desse policial da reserva, condenado a 14 anos e 3 meses de prisão. A gente destaca esse caso, né, que bastante repercutiu aqui na nossa cidade. Foi registrado no dia 25 de abril, ainda deste ano, no bairro Pioneiro Catarinense. O policial da reserva, ele estava realizando venda de produto colonial, tá? Então, inclusive, estava com o veículo dele fazendo essa venda quando ele foi surpreendido pelo atirador. O homem utilizou uma arma, o atirador estava usando uma arma e disparou um tiro contra a cabeça de Luiz Carlos, que não resistiu e acabou morrendo na hora, mesmo diante de todos os esforços, enfim. Nada pôde ser feito, o tiro na cabeça foi fatal. O que chamou a atenção realmente nessa informação, Wagner, é que o assassino, ele estava utilizando um veículo oficial da prefeitura, tá? Quando ele foi localizado, horas depois, ele foi preso, encaminhado até a delegacia, foi identificado que ele também é um ex-policial, tá? Mas ele estava atuando, estava trabalhando como motorista da prefeitura aqui de Cascavel. E ele utilizou o veículo oficial, ele estava uniformizado, por isso não foi difícil os policiais encontrarem, saberem realmente da identificação desse homem, até porque hoje tudo é gravado por câmeras de segurança. O homem estava com o veículo da prefeitura, usando o uniforme da prefeitura, foi lá e acabou tirando a vida de Luiz Carlos, do bairro Pioneiro Catarinense. O motivo, Wagner, segundo a investigação, foi que o assassino, ele estaria, está devendo uma certa quantia, aproximadamente 20 mil reais para o Luiz Carlos, por causa de agiotagem, né? Segundo a investigação, segundo a informação repassada até pela polícia, e hoje, então, acontecendo esse júri, júri popular, condenando o homem, então, que tirou a vida de Luiz Carlos, 14 anos, 3 meses de prisão. Então, importante até mesmo, Wagner, a gente aproveitar esse espaço aqui e dizer, né, o quão rápido estão os julgamentos nos últimos dias, nos últimos meses, aqui em Cascavel. Como, por exemplo, esse crime que aconteceu ainda no mês de abril. Hoje, já teve o julgamento, já teve a condenação, então, realmente, os processos parecem estar mais rápidos. Mas, nada justifica, voltando à informação, nada justifica, realmente, tirar a vida do outro. Agora, o homem, condenado, mais uma vez, ressaltar aqui, 14 anos, 3 meses de prisão. Wagner. São que saiu, agora há pouco, no fim da tarde, essa celeridade tem chamado a atenção, de fato. Raul, a gente sabe que não traz a vida da vítima de volta, mas ameniza o sofrimento dos familiares, dos parentes, que a gente sabe. Quanto mais tempo passa, essa sensação de impunidade piora tudo, ainda mais você sabendo, em outros casos, quando tem aí o autor respondendo em liberdade, piora toda a situação. Nesse caso, foi diferente. Celeridade, o crime aconteceu esse ano, já com o julgamento, com a sentença proferida, 14 anos e 3 meses. Na minha modesta opinião, ainda é pouco, porque a vida humana, será que tem um tempo, tem um preço? Com toda certeza, não. E nada justifica matar o próximo. Raul, obrigado pela participação. Tá 7 horas e 15 minutos, até amanhã. Raul Estanazzo, Rafa Chuinka, toda a nossa equipe, trabalhando pra deixar você de casa bem informado. No Oeste, no Oso do Oeste, em Cascavel, em Toledo, em Foz do Iguaçu, você é de Pato Branco, que está conosco. Obrigado pelo carinho da audiência, tá?